Música A violência urbana tem gerado insegurança na população. Altos índices de assaltos e roubos fazem com que as pessoas busquem alternativas para se sentirem mais seguras. Muros altos, cercas elétricas, câmeras de segurança. Cada vez mais o cidadão procura soluções para a insegurança que sente diante da violência urbana que está suscetível. O país todo é afligido por este mal e em Guarapuava não é diferente. A gente acabou colocando alarme aqui em casa porque a gente foi assaltado até mês passado. O nosso muro aqui do lado de casa ainda, tive que aumentar um pouquinho porque o pessoal entrou dentro de casa e aqui como é o salão o pessoal acabou levando máquina de corte, secador, levaram, a gente ficou, nossa, e ter que recuperar todas as coisas, qualquer coisinha que eles levam já faz diferença. Além das casas, pontos comerciais também são alvos dos ladrões. Os furtos constantes têm gerado medo nos comerciantes. Marli, dona de uma mercearia, ficou em estado de choque após o estabelecimento ter sido assaltado. Eu estava lá dentro e não cheguei a ver, sabe? Mas quando ele chegou e falou que tinha levado uma facada e tinha sido assaltado, nossa, a gente não sabe, não tem reação, não sabia o número do sabor, não sabia o número da polícia, nada. A gente acaba esquecendo. Diante de tantas ocorrências negativas, algumas pessoas optam por morar em condomínios fechados, que dão mais conforto e, teoricamente, mais segurança. Augusto mora em um condomínio fechado, mas não acredita que isso diminua substancialmente os riscos. Você não tem uma segurança total. Você se sente mais seguro quando se pensa que você está dentro de um imóvel cercado, digamos, com cerca elétrica, você vendo o policiamento na rua, mas tudo isso gera uma sensação de segurança. A sensação de segurança é a diferença de você ter realmente uma segurança efetiva. Isso é uma utopia. O aumento da insegurança da população levou também ao aumento na procura por empresas de segurança privada. Essa, que é uma das maiores da região sul do Brasil, de todas as cidades onde atua, Guarapuava teve o terceiro maior número de ocorrências reais de julho a setembro de 2012. Além de instalar alarme, cerca elétrica e sistema de CFTV, que são aparatos que você utiliza para a prevenção da criminalidade, tem algumas situações que são básicas e que você pode estar fazendo no dia a dia. Por exemplo, toda vez que você sair de casa, ativar o sistema de alarme, verificar se as suas portas, janelas estão trancadas. Sempre quando você viajar, se você tem um sistema de segurança privada contratado, você comunicar à empresa de segurança que você vai se ausentar da sua residência, para que a gente redobre a atenção. Viemos até o 16º Batalhão da Polícia Militar do Paraná para conferir como é feita a preparação dos profissionais que irão atender a população em casos de ocorrências. E na medida em que as possibilidades de crime aumentam, a preparação de profissionais também. De forma geral, né? Desde a parte de primeiros socorros, até agora que eles estão tendo os últimos meses aí, tiro e confrontos armados, né? Então toda essa gama de conhecimento que é necessário para dar atendimento, pronto atendimento ao cidadão. Vale lembrar que o telefone da Polícia Militar é o 190, que deve ser usado apenas em caso de perigo ou situação suspeita. O município de Guarapuava, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED do Ministério do Trabalho, mostrou que a cidade, ao invés de atrair, acabou perdendo o posto de trabalho nos primeiros 10 meses de 2012. A repórter Veridiana Amaral tem mais informações. Veridiana. Enquanto o Paraná gerou mais empregos, Guarapuava fechou o posto de trabalho. A cidade ficou com a 52ª colocação no ranking paranaense, com 195 vagas perdidas. Aqui comigo está o professor Altamir Timóteo. Professor, que fatores podem ter contribuído para Guarapuava ir na contramão do Estado na geração de empregos? O CAGED, o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, são os seus empregos formais que é colocado nesse índice. E Guarapuava, ele perde nesse sentido por causa que das micro e pequenas empresas que têm que ser criadas e formalizadas e no momento não está sendo feito. Então, a principal razão é a falta de micro e pequenas empresas formalizadas. É possível, ainda em 2012, reverter essa situação? Em termos formais, é muito difícil reverter. Porém, tem o setor de serviços, que tem os empregos temporários. Então, se analisar por esse ângulo, reverte nesse sentido. Que medidas deveriam ser tomadas nesse sentido da ampliação dos postos de trabalho? Os postos de trabalho devem ser gerados em função das micro e pequenas empresas. Guarapuava é a única cidade aqui no Paraná, em termos regionais, que ainda falta a lei de micro e pequenas empresas, que foi uma lei criada pelo governo federal em 2006, pelo governo Lula. E tanto Irati, Pitanga, Laranjeiras, existe essa lei. Então, o que proporciona essa lei? Incentivos às micro e pequenas empresas. E que o governo, tanto estadual quanto federal, tem esses recursos. E Guarapuava não pode se utilizar porque falta essa lei. Então, a formalização dessa lei pelo prefeito, pela Câmara de Vereadores, seria um passo importante para a geração de empregos. Obrigada. Verigiana Amaral para o Extra. A UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, está com o concurso aberto para professores. As 10 vagas ofertadas são para o campus Guarapuava. O edital está disponível no site www.utfpr.edu.br.concursos. As inscrições vão até o dia 28 e também podem ser feitas pela internet. A cultura negra é destaque numa exposição organizada pela Pastoral Afrodescendente de Guarapuava. As obras podem ser vistas no SESC até o final desse mês. A exposição da Pastoral Afrodescendente conta com quadros feitos na técnica do grafismo. Elas retratam o cotidiano das comunidades afrodescendentes. Nós estamos fazendo essa leitura, trazendo para a comunidade, para que a comunidade saiba que existe esse movimento aqui em Guarapuava. E também que a nossa comunidade, dentro da nossa comunidade, tem pessoas que desenvolvem esses trabalhos. A exposição vai até dia 30 de outubro e está aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite. A Pastoral Afro em Guarapuava não é direcionada somente aos afrodescendentes. É aberta às pessoas da comunidade que queiram participar. As reuniões são na Rádio Cultura. Para mais informações, o telefone é o 3621-1301. Esta edição do Extra fica por aqui. Vale lembrar que esse é um telejornal laboratório produzido pelos alunos do primeiro ano do curso de jornalismo da Unicentro, na disciplina de telejornalismo. A gente se vê! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho